E daí beleza eu sou o Velberan estou aqui para fazer um vídeozinho passeando em Nagoya a gente tá aqui de novo começando por essa máquina de refrigerante que a gente achou aqui meu filho fica encampado com essas garrafinhas aqui que estão para um tamanho diferente né guri é ele achou ali vai comprar uma com o dinheiro dele mesmo que que tem de diferente aqui tem a tal de Fanta de Sakura que é a falta da estação de Sakura né é de pêssego não confundi por causa da que ela é confundi por causa da cor não é exclusivo desse tipo de máquina Ah é e tem a Coca-Cola Plus que a gente abriu lá a gente tomou lá no uma delícia por dia a Coca-Cola da enganação é bem essa mesmo tem uma escala aqui que que será uma escala em no Brasil tem uma cerveja chamada escola será que é fia dela a escola teve uma filha chamada Scal não sei é exclusivo como é que você sabe que é exclusivo da máquina que tá escrito aqui que a gente é o grito a manjando dos nirongoi ó ele vai comprar na moeda ali então essa máquina já tá equipada com os cartões né tem um tempinho que tá aparecendo aí as máquinas que é só se encostar o cartão aqui daí ela já celular é dinheiro eletrônico dinheiro eletrônico funciona também né é isso daí pode ser no cartão no celular só se encosta ali se já faz o pagamento na hora que ele já tá abolindo também a as moedas é bonitinha mesmo a garrafa diferente eu achei interessante o rótulo dela é bem esquisito é tá aí aqui a parte de baixo dela também ó tá embalagem diferente da Coca divirta-se aqui nessa escada rolante mais um espaço publicitário mano já eu vou contar virado tudo em propaganda Olha só que da hora é isso aí e olha só colocaram propaganda até não corrimão da escada rolante é tudo propaganda aqui mano brincadeira brincadeira beleza estamos aqui em sacai nessa região aqui tem ó a produção de talentos né e mais algumas coisas aí que nesse quadradinho aqui ó costuma ter alguns showzinhos de idol de vez em quando os idols fazem tipo uma umas apresentações gratuitas aqui nessa região hoje não tem hoje não tem mais fim de semana e aí na frente daí plaquinha falando que não pode fumar proibido fumar aqui na goia né na rua só em pontos marcados é permitido tá aí sentou onde na goia o sacai e esse é o tal do prédio da roda gigante né ele tá aqui embaixo dela é um passeio mecafona aqui que tem uma cidade mas todo mundo quase faz e na roda gigante a gente pode ver um bom tanto dela mas nem tanto assim né a vista lá de cima é boa mas não chega tanto assim não é quanto para o passeio 500 500 gente professora né aí fica o dia inteiro que o negócio girando ali para quem quiser ir passear e aí e aí e aí e aí e aí e aí o e aquele peixe ele parece peixe pré-histórico né é esse peixe eu vi falar que é bem tóxico é é um leão o nosso bichão e tem todos esses peixes aí dentro eu acho que eles já comeram os outros aí e aí e parece que ela está se divertindo e ela vai se calma é do bicho a entrando na toca o bicho é da hora E a professora Puff aqui tá só de banda aqui na frente, olha que aquário, hein, amor? Eu quero um desse, hein? Ah, eu também, amor. É, eu também pra nós. Puxa aí, um trinudo, hein? Muito, muito. Tão banhando, bicho, ó. Tem uma escondida aqui, ó, que a gente não conseguiu ver. Se o Bob é um cocô que o bicho fez ali, não sei. Tá tão parado. Olha só. Caramba, puxa enorme. Olha o porquinho lá, amor, que bonitinho. Ó, tem uma coisa que a gente não vê todo dia no Japão, hein, coisa pichada. Olha aí, ó. Picharam todas as máquinas, coisa feia. Quem foi, hein, quem foi. Ou foi uma assinatura que colocaram aqui? Foi uma assinatura, bom. Deve ser. Olha aqui um cartaz da nova atração do Parque de Nagashima. O misterioso, a misteriosa grande aventura pelo corpo humano. É sério isso, mano. A gente entra aqui pela boca, tá o mapa. A gente entra pela boca, vai passando pela goela, é, pelo intestino, vai dando altas voltinhas e sai pelo... E sai pelo fió. E sai pelo fió. Tá aqui, ó. Do lado. A gente sai pelo fió no escorregador. E ainda tem um cocôzinho lá. A gente viu um cocô. Caramba, o que que é isso, velho? Isso aqui é uma loja de fude. Pra quem não sabe, fude em japonês é pincel, tá? Aí eles tem esses fudezão aqui, ó. Que é pra fazer inscrito em bandeira e tal. Bão de coisa. Que é meio que é costume deles, né? Tem essa... A caligrafia japonesa, pintada. Um lance bem estiloso que eles fazem, né? E aqui do lado também tem uma lojinha de bentô. Só tem uma janelinha ali, né? Que a gente vai escolher no mostruário. Os caras servem ali. Olhem só o mercado negro. Meia, meia, meia... Que será que vende ali, hein? Deve ser loja de metaleiro. Aqui uma loja de coisa velha. Bota velha nisso. É. As antigüidades. Tem umas lojas cabulosas aqui, né? Assim, é um lugar que tipo, fica na sobreloja, na verdade, né? A gente só vê a escadinha assim, ó. Subindo ali pras trevas. Por aí. Olha só que da hora. A gente achou uma loja de boné de Nova York. Olha, eu vi ali, aqui de fora. Eu não vou entrar ali. Mas de fora dá pra ver que só tem boné desse tipo aqui, ó. O NY. Nova York. É uma loja só disso, mano. Aff. Isso aí. Tamo a quinta. Maezo. Galeria maravilhosa, né? Acabando de sair do game ali. Passando a tarde inteira jogando. Minha nossa. A gente teve alguns compromissos pra resolver aqui na cidade. E aí, a gente aproveitou pra fazer um joguinho. E saca só o que que os caras tão construindo aqui, mano. Eu não sei o que que é. Só que eu sei que eles fizeram um baita dragãozão ali, ó. Isso é coisa nova. Um dragão? Não sei se é. Acho que é gesso aquilo. Pior que não tem cara de gesso, né? Gesso construindo. Tem. É, tem cara. Pior que na entrada aqui de Kami Maezo tem dois dragões, né? Numa das entradas aqui. Num portão. Então parece que eles tão construindo aí alguma coisa. Hã? O dragão branco, ó. Deixa eu chegar ali. Olha só indiscreto, né? Olha só indiscreto, né? Queria saber o que que tá acontecendo aí. Olha só. Será que tá pegando alguma coisa? É o campo do dragão branco? É isso aí, ó. O dragão tá com uma esfera do dragão ali na mão. Não é bem isso? Vamos lá, vamos lá. Aqui tem o templo. Essa parte aqui eu acho que já tinha, né? Os caras tão construindo aí. Ah, achei que é tipo uma área termática mesmo, hein? Essa parte aqui, eu não lembro que tem isso aqui antes. Tá falando, vai abrir dia 28. Isso daí. Olha o templo que eles tão fazendo mesmo. Tem mais algumas estátuas aí. Ah, tá ficando bonito o negócio, hein? Bacana. Aqui, ó. Na parte de trás. Dá pra ver que eram os prédios normais, né? Os caras mudaram a fachada aqui. Apareceu um trem, um templo, né? E devem ter mudado a interior daí. Mas o carcaça dele é desse prédio. Por isso que os caras ergueram o negócio tão rápido, né? Eu pensei, nossa, que milagre que eles fizeram aí. Porque a última vez que eu vim não tinha isso aí, né? Então tá aí, tá explicado. Mudaram o prédio pra virar um templo. Ficou bacana. Isso aí, fechando o passeio aí. A gente já tá indo embora, então. Né? A gente hoje tem que fazer um monte de coisa aqui em Nagoya e tal. E a gente acabou gravando um monte de vídeo pra vocês, né? Esse aqui foi meio que um compilado das coisas que a gente gravou no meio. Mas é um negócio legal aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, então, né? E, claro, deixa... Não esquece de colocar aí um comentário para nós. Clique no gostei. Compartilhe aí com os seus amigos. E se essa é a primeira vez que você está por aqui, inscreva-se para acompanhar os lançamentos. Eu vou ficando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Falou! Ótão sacola aqui, minha nossa!